O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quarta-feira para a América Latina disseminar a verdade sobre a invasão russa ao território ucraniano, em videoconferência com a Universidade Católica do Chile, em Santiago. Peço que disseminem a verdade sobre esta guerra em seu país e em sua região. Temos que confrontar a propaganda russa e exigir a responsabilidade completa para os assassinos e criminosos de guerra. É preciso apoiar as sanções contra a Rússia para que pague o preço máximo pela agressão, afirmou o mandatário ucraniano em Kiev. Quando falamos da guerra da Rússia contra a Ucrânia, não começamos em fevereiro de 2022, mas em 2014, quando começaram a matar ucranianos por serem ucranianos, acrescentou Zelensky diante de uma audiência de dezenas de acadêmicos e veículos de comunicação. Perguntado sobre o futuro do país, o chefe de Estado afirmou que a Ucrânia nunca será a mesma e que não busca desculpas russas. Queremos que a vida retorne. Não será o mesmo. Nunca vamos perdoar a Rússia por isto, declarou. Obrigado. Obrigado.